Utentes mostram-se agastados com o nível de degradação da estrada, quilómetro 15, um cobre. Segundo automobilistas, é urgente que o município aposte na reabilitação e requalificação da estrada mais resiliente. Há um velho problema que a cada dia que passa se opiora, segundo utentes da estrada, quilómetro 15, cobre, no município da Metola. Por aqui, os automobilistas não têm muitas alternativas, senão é escolher entre o menor ou o maior buraco para passar. Não está nada boa. O que é que está a acontecer? Está esburacada. Está toda ela esburacada. Ova, não lomba, pedra. Não estamos a andar bem. Estamos a chegar no morcedor, tanto carro, tanto motorizado. Não está fácil. Não acaba de esfero, ali enche muita água e aqui também não está bem. Aqui não se passa. Não se anda. Daqui não se anda. A gente andamos aí dos bairros. Não se anda daqui. Contudo, o arranque das obras de reabilitação da estrada anima alguns utentes da via. Estamos alegres, sim. Estamos ao gosto. É positivo. É o que já estávamos à espera há bastante tempo. Acreditam que isto vai aliviar o vosso problema? Vai aliviar, sim. Bem, no quilómetro 15 é possível ver, portanto, as obras já começaram. Entretanto, um outro problema por conta utentes dessa estrada é que não há nenhuma placa que mostre a data do início da obra e também o seu termo, sem contar com o valor que está por detrás da reabilitação dessa estrada, o que leva a diversas perguntas. O que está a acontecer é que o município está a esconder quem está a executar a obra, o município está a esconder qual é o custo da obra, o município está a esconder qual é a duração da obra. Então, isso já nos deixa preocupados. Olhando o passado, os índices de corrupção que se listou aqui na Matola, e esse novo idil a seguir o mesmo caminho, eu, sinceramente, estou muito assustado. Obrigado. 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 Obrigado.